Policiais militares prestavam apoio nesse acidente na PR-481 durante a manhã da terça-feira, quando perceberam um caminhão parado devido ao bloqueio na rodovia. Os policiais também suspeitaram de um carro que seguia logo atrás. Após a abordagem, eles encontraram no caminhão 377 caixas de vinhos argentinos e no carro 40. Os dois motoristas de 27 e 39 anos foram presos. Segundo uma estimativa da polícia, a carga era avaliada em R$ 500 mil. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Cascavel.